Discussão termina em tragédia na cidade de Sarandí. O fato se deu nesta residência, numeral 371, localizado na rua Taí, área central da cidade de Sarandí, inclusive casa esta que é localizada a uma quadra da Delegacia de Polícia Civil. Segundo informações, este local tem servido como alojamento para trabalhadores da obra do viaduto aqui da cidade. Segundo informações, diversos trabalhadores estariam aqui no momento quando dois irmãos teriam se desentendido com um terceiro. Eles estariam bebendo, houve a discussão e momento em que um dos irmãos pegou uma faca de cozinha que ainda estava na embalagem, abriu e desferiu diversos golpes contra seu desafeto. O CIAT, Corpo de Bombeiros, bem como o médico do SAMU, vieram até o local, mas nada puderam fazer pela vítima que já estava em óbito. Seguem agora as investigações a cargo da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sarandí. A vítima foi identificada como sendo José de Alves Freitas Filho, de 39 anos, oriundo de Belo Horizonte, Minas Gerais. A autoria, seriam dois irmãos, também já tiveram suas identidades repassadas da Polícia Civil pelas testemunhas. Doutor Reginaldo Caetano, agora em posse da identidade, o trabalho é somente para prender os autores. Sim, nós estamos ouvindo testemunhas, o inquérito policial está instaurado e devemos representar pela prisão preventiva se eles não aparecerem aí nas próximas horas para serem interrogados. Alguém conseguiu explicar a motivação desse crime ou por enquanto segue o mistério ou apenas uma discussão fútil? Olha, o ambiente ali é de trabalhadores que moravam todos numa mesma casa. A vítima estava ingerindo pinga junto com os autores, provavelmente ali era comum isso acontecer entre eles. E nisso nós não temos uma motivação precisa. Trabalhamos com a hipótese de um desentendimento ali entre colegas de trabalho que acabou nessa morte por faca. Se alguma pessoa tiver uma informação, é de suma importância também que colabore e repasse para a Polícia Civil. Sim, nós contamos com informações da população para tentar localizar os autores. Legenda Adriana Zanotto